E aí Nove e vinte e três da manhã, nove horas mais vinte e três minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Itacoara com o nosso painel mil quatrocentos e noventa, hoje sexta-feira, dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte. Na linha conosco, doutor Henrique Treza, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Itacoara, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Estávamos já com saudade do doutor aqui, né? É, eu estava com bastante saudade. Olha só, vamos conversar aí, doutor, sobre prevenção, diagnóstico de câncer nessa questão toda em que estamos envolvidos, que é a pandemia do coronavírus, e fazer aquele bate-papo de saúde que a gente faz aqui na Rádio Itacoara, sempre com a parceria aí do Instituto Kaplan. Doutor Henrique, essa questão de câncer durante a pandemia, diagnóstico, dúvidas, enfim, como é que fica essa questão dos impactos da pandemia nessa área toda que se refere à oncologia? Tem. Então, assim, estamos vivendo um momento atípico na nossa vida, o que, pelo jeito, a maioria já não tinha vivido, e a gente tem que se readequar a algumas coisas. Só para eu dar alguns números referentes a essa situação, na última semana saiu um levantamento da Sociedade Brasileira de Patologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que se estima que em torno de 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer nesses últimos dois meses no Brasil. Isso é um número bem preocupante, porque a gente tem visto, assim, houve um cancelamento de todos os procedimentos que eram considerados não urgentes, como biópsias, tomografias, raio-x, de março a abril, e isso pode se refletir, então, no futuro, no aumento do diagnóstico de casos de câncer. Para ter uma ideia, em São Paulo, que é a força motriz e é o maior mercado médico do Brasil, no ano passado, de março a maio, foram feitos 22.700 biópsias, ou seja, exames para fazer diagnóstico de câncer. E no mesmo período desse ano, de agora, de 2020, foram feitas só 5.900. A gente consegue ver uma discrepância bem importante. Em relação aos pacientes que estão fazendo exames para fazer o diagnóstico de uma possível doença de um câncer, a gente recomenda que isso não seja adiado, né? Porque, então, a fase que a gente estava mais preocupado com a doença, a gente não sabia tanto, e agora a gente está passando uma fase de reabertura dos serviços, isso aí deve ser retomado. Tanto que os hospitais retomaram as cirurgias, os centros de diagnóstico estão retomando seus atendimentos com todas as precauções. Então, aquela pessoa que estava em investigação, que precisava fazer uma pequena cirurgia, uma cirurgia, uma biópsia, uma tomografia, um raio-x, uma ecografia, deve retomar o seu cronograma. Por quê? Quanto mais precocemente a gente diagnostica uma doença grave, como é o câncer, maior a chance da gente conseguir um desfecho favorável que seja a cura, né? Então, nossa recomendação é que quem tinha algum exame que foi desmarcado, que contate novamente seu médico, contate novamente o serviço que estava alocado para fazer o exame, para retomar essa investigação. Por quê? Quanto antes a gente retomar, maior a chance da gente diagnosticar precocemente, e menor a chance de sobrecarregar um sistema. Porque, imagine, se a gente tem na região cerca de 3, 4 mil pessoas aguardando um diagnóstico, quando isso, todos tiverem o diagnóstico ao mesmo tempo, provavelmente os serviços não terão capacidade de atender todos ao mesmo tempo. Então, é melhor que a gente corra um pequeno risco, né? Que a gente consegue reduzir com as medidas de prevenção, que é o uso de máscara, que é o uso de álcool gel ou lavagem de mãos frequente, ou o distanciamento social, né? O distanciamento de pelo menos 1 metro, 1 metro e meio de uma pessoa para outra. E os serviços que recebem pacientes, eles já fazem triagens. Assim como a gente já faz no Instituto Kaplan, a gente adotou algumas medidas para diminuir a chance de ter alguém com suspeita de coronavírus nas dependências. Então, os hospitais, as clínicas, os serviços de imagem, eles têm adotado, então, o espaçamento entre as consultas, espaçamento entre os exames, limpeza contínua dos locais de passagem de pessoas, a ferição da temperatura ao entrar na clínica, e a solicitação de que o paciente seja acompanhado somente de uma pessoa no máximo. Isso consegue, com certeza, diminuir o risco. Então, se você tem um exame para ser feito, se tem uma consulta para ser feita por suspeita de um câncer, a gente recomenda que consulte com maior brevidade possível. Doutor Henrique, existe alguma correlação de câncer do coronavírus? Enfim, não sei se eu estou fazendo uma pergunta meio boba, mas vamos lá, vamos tentar explicar isso. Não, o que a gente sabe? Pacientes que têm um diagnóstico de câncer, que estão fazendo algum tipo de tratamento que seja citotóxico, ou seja, normalmente, quando a gente fala de tratamento citotóxico, a gente fala de quimioterapia. Quimioterapia que é popularmente conhecida. Por quê? O que a quimioterapia faz? Além de combater as células do tumor, a quimioterapia afeta as defesas do corpo. Então, os pacientes com tratamento de câncer que estão em quimioterapia, eles são do maior grupo de risco. Então, por quê? Porque as defesas estão bem baixas e a chance de uma infecção grave, ela é muito maior. Então, são os pacientes que a gente tem que ter o maior cuidado. Se o paciente, então, é idoso, tem diabetes, hipertensão e ainda está fazendo quimioterapia, esse é o paciente que a gente tem que ter mais cuidado. Esses pacientes, então, têm que ter o maior cuidado, o maior prevenção com relação à questão do câncer. Do coronavírus, sim. Do coronavírus. Isso. Mas, mesmo assim, eles são os pacientes de maior alto risco de ter uma doença, uma infecção grave pelo coronavírus. Mas, a gente não pode parar o tratamento, né? Por quê? Então, se a gente consegue adotar as medidas de prevenção, a gente reduz em muito o risco de contágio de coronavírus. Na nossa clínica, a gente tem vários pacientes em quimioterapia, vários pacientes no grupo de risco e, até o momento, nós nunca paramos durante a pandemia, até o momento não temos nenhum paciente confirmado com coronavírus, nem com suspeita. Bom, essa questão do coronavírus, doutor, ela está trazendo muitos impactos para o setor de saúde, né? Tem ficado mais difícil trabalhar ou como é que vocês avaliam isso? O trabalho, ele... Na verdade, a gente adotou algumas medidas a mais do que a gente já utilizava em outros momentos, mas a gente tem tido um pouco mais de atenção em relação ao uso de máscara, que não é uma recomendação, né? Antigamente, a gente não... Em momentos normais, não se necessita o uso de máscara em consultório, mas a lavagem de mãos não alterou. O que alterou foi, então, o distanciamento dos pacientes, o aumento do tempo entre uma consulta e outra. Se for dizer que está mais difícil trabalhar hoje em dia, não é que está mais difícil, ele está mais trabalhoso, porque as precauções são muito maiores, a nossa preocupação é muito maior, então, a nossa preocupação em manter o paciente e a equipe com segurança são muito maiores. Então, é um pouco mais trabalhoso, mas é muito gratificante quando a gente vê que as nossas ações de prevenção, elas realmente têm resultado. Para quem tem câncer, doutor, tem que redobrar os cuidados? Sim, os cuidados de quem tem câncer, principalmente pelos fatos da gente estar com a... Quem tem câncer ativo, né? Não quem está em acompanhamento depois de ter feito um tratamento. Quem tem um câncer ativo, a gente tem que redobrar os cuidados, porque o sistema imunológico, ele está mais debilitado por conta da doença e por conta dos tratamentos, né? Como eu falei, a quimioterapia principalmente. Então, os cuidados são redobrados, a gente deve evitar, os pacientes que estão em tratamento devem evitar frequentar lugares públicos, né? Fazer, sair de casa somente para o extremo necessário, que no caso seria para coletar exames, fazer exames e fazer o tratamento e ir para as consultas. Então, e evitar receber visita de familiares, de amigos, por conta que essas pessoas podem carregar o vírus e são assintomáticos normalmente e o paciente com essa debilidade física momentânea pode se infectar e ter uma doença bem grave. A questão do coronavírus, doutor, todas as medidas de prevenção que têm sido faladas, qual que é a sua avaliação da importância delas? A importância está no fato da gente conseguir diminuir o risco de contágio e poupar as pessoas com maior risco de ter uma doença grave. Então, esse fato da gente conseguir, quem puder ficar em casa, fique em casa, quem não puder, use todas as medidas de redução de risco. Elas são extremamente importantes, eu sou muito a favor de todas as restrições que a gente tem dentro do possível, né? Porque a vida tem que seguir, as pessoas têm que se gerir, as pessoas têm que continuar trabalhando quando precisam do dinheiro, então a gente tem que diminuir ao máximo o risco de contágio. Então, sempre que a gente pode, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que evitar as aglomerações, evitar as saídas desnecessárias, evitar frequentar parques, praças, nesse momento tão importante. Então, porque depende de cada um, quando a gente não sai de casa ou deixa de ir tomar uma cerveja no posto de gasolina ou deixa de ir tomar um chimarrão na praça, a gente não está só se beneficiando, a gente está beneficiando todo mundo. E esse senso de coletivo é muito importante nesse momento. Eu estava, nós não falamos aqui em abril, né, doutor? Estávamos aí naquele período aí de cuidados aí todos com a questão do coronavírus, aqui a gente adotou alguns home offices aqui na rádio e tudo mais, mas agora retornamos. E eu estava dando uma olhada ontem à noite no Instagram do doutor Henrique e me chamou a atenção que o abril foi o mês de conscientização sobre um tipo de câncer que é o câncer do testículo. Isso. Enfim, temos conscientizações agora em maio e abril também, queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Então, sobre, no mês passado a gente teve uma pequena campanha, né, é difícil a gente falar de coisas diferentes ao coronavírus nesse momento. É. Porque, mas outras doenças também estão aí, né, doutor? Pois é, então essa é a questão, né, por isso que a gente está conversando hoje. apesar do coronavírus, as pessoas vão continuar adoecendo de doenças que antes adoeciam e isso não vai mudar. Então, os infartos vão continuar acontecendo, os AVCs vão continuar acontecendo, as complicações do diabetes vão continuar acontecendo, então a vida segue apesar do coronavírus. E os tumores vão continuar acontecendo. Então, o mês passado a gente abordou a questão do câncer de testículo, porque é um câncer que é, que afeta muito os jovens, é o tumor nos jovens, nos homens, o mais frequente e acomete um pouco da população com mais de 50 anos, mas é mais raro. Então, o câncer de testículo é um câncer que é quase 100% curável, mesmo que ele esteja em um estágio muito avançado, com metástases em outros órgãos, porque é um tumor que responde muito bem aos tratamentos. E qual que é a nossa recomendação? Tem homens que nunca se palparam, nunca fizeram o autoexame. Assim como as mulheres devem fazer o autoexame das mamas, os homens devem fazer o autoexame dos testículos. Isso não precisa ser todo dia, isso pode ser uma vez ao mês, porque a gente consegue detectar o câncer de testículo através de uma nodulação no testículo um pouco mais dura, e isso pode levar a um diagnóstico e a cura é quase 100% das vezes. Então, por isso a importância da gente conscientizar sobre o câncer de testículo, que isso pode acontecer, a gente não vê com muita frequência, mas quando acontece, a gente consegue tratar de forma bem efetiva. Sobre os próximos meses, a gente não tem nenhuma programação em relação à prevenção de câncer, mas a nossa dica, realmente, é que se você está com exames de rotina agendados que converse com o seu médico para realizá-los. Então, a mamografia deve continuar sendo feita nas mulheres, o exame preventivo do câncer do colo de útero deve ser feito nas mulheres, a colonoscopia, para os pacientes com mais de 50 anos, que foram agendados, devem ser, ou que foram desmarcados, devem ser reagendados para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Até falando um pouquinho sobre isso, doutor, a gente tem visto aí que algumas pessoas estão praticando isolamento social, várias pessoas do grupo de risco, principalmente as pessoas de mais idade, estão ficando em casa, enfim. Qual que é o risco de eu deixar um exame de saúde? Ah, eu não tenho nada agora, vou fazer depois. Quem sabe, quando passar isso aí tudo, eu vou no médico. Como isso, num caso de câncer, pode agravar ou deixar para depois? Isso. Então, a gente tem que dividir as pessoas que estão fazendo exames de rotina porque não sentem nada e daquelas pessoas que têm algum sintoma e precisam fazer o diagnóstico. Então, para as pessoas que estão assintomáticas, que têm feito regularmente os seus exames anualmente e está tudo bem e nesse ano vai adiar uns dois, três meses por conta da pandemia, isso não vai ter grande desfecho na vida da pessoa, tá? Diferentemente da pessoa que tem sintomas. Por exemplo, uma mulher que palpou um nódulo no seio. Essa pessoa, essa mulher que palpou um nódulo no seio, ela tem um sintoma, ela palpou um nódulo. Então, ela deve ir atrás do diagnóstico o quanto antes. Por quê? O câncer não espera, ele não espera o coronavírus passar. Ele vai continuar crescendo. Enquanto mais crescer, menor é o risco, menor é a chance da gente conseguir uma cura. Então, quem tem sintomas, tem um sangramento nas fezes, tem um emagrecimento, tem uma tosse que não passa, tem um caroço no seio, alguma alteração no corpo, deve procurar imediatamente seu médico. Conversar e marcar consulta e não deixar para depois quem tem sintomas. Não deixar para depois. Não deixar para depois. Nem que seja para o telefonema, para pedir a opinião do médico sobre tal sintoma, se necessário, fazer a consulta. Porque, aquilo que a gente fala, as outras doenças continuam, não vão parar por conta do coronavírus. Não existe como fazer parar. Não. Então, a gente viu bastante a redução de visitas à emergência por outras causas, mas as pessoas seguem sofrendo disso. A gente tem relatos de casos de pacientes com sintomas de infarto que, por medo de contágio com o coronavírus, não foram à emergência e acabaram falecendo por causa disso. Em casa. Então, quem tem sintomas, quem precisa de auxílio, não deve deixar de ir à emergência. Até porque a maioria dos hospitais tem alas separadas para pacientes com suspeito de coronavírus e pacientes sem suspeito de coronavírus. E é muito seguro isso. A gente tem visto isso na prática, que as alas que são, teoricamente, vias livres de coronavírus, elas realmente são livres de coronavírus, então não tem nenhum caso de pessoa que se infectou por ter ido ao hospital por outra causa que não o coronavírus. Então, para deixar a população tranquila, a maioria dos hospitais tem esses protocolos de distinguir entre quem tem suspeita e quem não tem suspeita de coronavírus. sabe, doutor, que dando um relato pessoal aqui, os ouvintes até já conhecem essa história, mas eu em abril tive que fazer uma cirurgia para retirada da vesícula. Tive diagnosticado com cálculos, né? E uma das coisas que passou dos medos da cirurgia foi exatamente essa. Vou estar indo num hospital nesse período de coronavírus. Tem risco maior? Não tem risco maior? Qual é que é a avaliação do doutor? Então, o risco de sair à rua aumenta comparado a quem fica só em casa, né? Então, por a gente estar circulando na rua, a gente tem maior risco. Mas a gente tem que ver a bandeira, por exemplo, hoje a bandeira da região de Itacoara é uma bandeira amarela, então ela é de baixo risco, tá? Então, a quantidade de vírus circulante na população é menor, tá? Então, o risco de contágio é menor, então, diferentemente de que se a gente fosse numa região que tivesse a bandeira preta, né? Determinada pela Secretaria Estadual de Saúde, que a chance de contágio é muito maior porque tem mais pessoas infectadas e tem mais pessoas que podem lhe transmitir. O risco existe, principalmente se a gente for numa instituição de saúde. Se a instituição não tiver a conseguir separar os pacientes que têm suspeita e os que não têm suspeita, o risco é muito maior ainda, tá? Mas o que a gente tem visto é que há bastante controle das instituições de saúde em relação aos casos suspeitos e não suspeitos. Então, a gente nunca vai conseguir eliminar o risco até ter uma vacina. O risco a gente consegue reduzir com as prevenções, né? Que a gente já tem feito. Isso, como todos os hospitais, as clínicas estão preparadas para isso, eu creio que é bem reduzido o risco de contágio. Doutor Henrique, o doutor falou sobre o coronavírus especificamente, o nosso grande desafio agora, então, é a questão de termos uma vacina. Exatamente, o desafio é esse. Tem mais de cento e cento e treze vacinas em andamento, estudos com vacina, acho que é mais de cento e dez estudos com vacina em andamento no mundo e os resultados, eles vão demorar, infelizmente, mas se a gente pudesse ter um estudo aberto aqui no Rio Grande do Sul para a gente testar nas pessoas daqui, seria bem-vindo também, então a vacina é o que vai nos deixar tranquilos quando tiver, então é o único momento que a gente vai ter tranquilidade de ter cem por cento de proteção. Olha, mas isso, as pessoas aí estão muito preocupadas com todos os efeitos do isolamento na sociedade, né, então realmente nós precisamos torcer muito para que o pessoal consiga agilizar essa questão das vacinas, né? Isso, os estudos com vacinas, eles, então como é que funciona? A gente testa uma vacina numa determinada população e vê se ela vai ser infectada ou não, então isso aí leva meses para a gente ter um resultado preciso, né, então toda pesquisa científica ela tem um método e o método deve ser respeitado, né, então a gente não pode pular etapas que são necessárias para comprovação da eficácia de algum tratamento, seja um remédio, seja uma vacina, então por isso que a gente tem que aguardar para ver a segurança e a eficácia. A máscara, doutor, ela é importante e por quê? A máscara é extremamente importante, porque ela evita que se eu estiver infectado, eu transmita para outra pessoa, a maioria das pessoas vai estar infectada com o coronavírus e não vai ter sintoma algum, então esse é o grande problema, então se a gente tem uma barreira, seja ela, seja a barreira física de estar em casa ou a barreira de usar a máscara ao sair, vai diminuir bastante o risco de espalhamento das gotículas que contém o vírus para outras pessoas, então se todo mundo usar, a chance reduz em torno de 70% de transmissão, então a máscara é muito importante, não pode ser qualquer máscara, ela tem que ser uma máscara que nem de tecido, que tem que ter pelo menos duas camadas ou as máscaras cirúrgicas ou as máscaras que são utilizadas pelas pessoas que estão com maior disposição, que são as máscaras N95 e a PFF2. Não adianta eu usar ela só cobrindo o queixo, né? Ah não, com certeza, ela deve cobrir do queixo ao nariz, o que a gente tem visto às vezes as máscaras são frouxas, o nariz fica de fora, é exatamente igual a não usá-la, então ela tem que cobrir e a gente tem que ter o cuidado sempre quando manuseia, porque se a gente não tem o coronavírus e a gente está manuseando pelo lado de fora a máscara, a gente ajeita ela e põe a mão no olho e se tem vírus ali, a gente vai se contaminar com certeza. Na sua opinião como médico, doutor Henrique, o que vai mudar depois do coronavírus em termos de sociedade? O que o coronavírus vai nos deixar de lição? Olha, eu acho que o coronavírus vai nos mostrar que muitas das coisas que antes a gente tinha que fazer presencialmente e agora a gente vê que tem muitas coisas que não vão mais precisar ser presencialmente. Eu espero que a burocracia diminua também. Então, o que eu tenho visto que tem impactado muito é a questão de burocracia presencial, principalmente nos serviços públicos. A gente tem se mostrado que as coisas podem ser feitas de uma forma mais rápida e mais ágil. O que eu acho também é que a sociedade está sendo mais solidária. A gente vê movimentos, a gente vê organizações sendo feitas para cuidar das pessoas que têm menos condições. Eu acho que isso é um ganho muito grande para a sociedade porque a gente consegue crescer e se tornar realmente uma sociedade, não indivíduos solitários transitando em um ambiente. A gente consegue ver o outro, cuidar do outro e eu acho que a gente essa é a maior lição, a gente consegue cuidar do outro, tendo em vista que a gente pode diminuir a chance de uma pessoa se contaminar fazendo medidas individuais. Eu vi também no Instagram do doutor Henrique telemedicina. Isso está funcionando? Como é que isso está funcionando, doutor? Isso, a gente logo quando teve os primeiros decretos de distanciamento social, a gente implementou a telemedicina como forma de proporcionar a possibilidade dos pacientes se comunicarem, tirarem dúvidas. inclusive tive até pacientes de São Paulo consultando comigo por telemedicina. Isso aqui é uma questão bem interessante, né? Então, não só pacientes da região, mas de outros estados consultaram para ter a opinião. Eu acho que a telemedicina agora que estava em discussão é uma questão muito controversa que não teve toda discussão ainda pelo Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina que está uma coisa em construção. A gente vai, eu acho que ela vai se consolidar agora nesse momento a gente até vai reabrir a questão da telemedicina para os pacientes que têm o desejo de fazer uma consulta de revisão, por exemplo. Pacientes que fizeram o seu tratamento estão assintomáticos, têm algum exame para mostrar para que o paciente não se desloque, não saia de casa. A gente vai reabrir essa possibilidade e a gente pode fazer o agendamento pode ser através do próprio Instagram que a gente pode, o Instagram que você tem falado ou através do Instituto Kaplan que a gente pode fazer esses agendamentos. Falando em Instituto Kaplan aqui em Itacoara, doutor, como está o atendimento? Teve impacto nessa questão por conta dessa pandemia toda? Como é que está o funcionamento do Instituto Kaplan aqui em Itacoara? O Instituto Kaplan nunca parou. Então a gente só se adequou ao momento. O que a gente fez? A gente tem, a gente diminuiu o número de cadeiras na sala de espera, a gente espaçou as consultas entre os pacientes, a gente fornece máscara na entrada da clínica, afere a temperatura e fornece álcool gel para todos os pacientes que é dentro. Antes disso, os pacientes que estão em tratamento quimioterápico que vão ter que se deslocar à quimioterapia, a gente sempre liga, pergunta sobre algum sintoma, se o paciente apresenta algum sintoma sugestivo de infecção por coronavírus ou se teve contato com alguém que tem suspeita de coronavírus e a gente orienta. Então, para diminuir verdadeiramente o risco dos pacientes carregarem o coronavírus para dentro da instituição. O que a gente tem visto é que os pacientes estão muito felizes com essa atuação porque elas se sentem mais seguras. A equipe toda utiliza máscara, a gente reduziu a circulação da equipe na clínica, é uma clínica bem grande, então a gente consegue evitar cada um no seu setor evitar a propagação do vírus, então, são medidas bem efetivas. E a gente tem boas notícias, inclusive no Instituto Kappa, nesse momento, a gente conseguiu expandir a clínica. De que forma? A gente está conseguindo trazer profissionais de outras áreas que não de só oncologia clínica, não médicos que tratam com remédios o câncer, mas também com cirurgiões. Então, a gente tem uma expansão, a gente teve uma expansão agora, que a gente vai começar a divulgar, inclusive, em primeira mão que a gente está divulgando, e a gente tem outras especialidades atendendo dentro do Instituto Kappa. Por quê? O tratamento do câncer requer uma equipe multiprofissional. A gente precisa do cirurgião, a gente precisa do oncologista, a gente precisa do psicólogo, do enfermeiro, do nutricionista, do radioterapeuta. Então, nessa expansão, a gente já está com novos profissionais. A doutora Aline Goulart, que é urologista, vai fazer urologia oncológica, então já está atendendo a todos os nossos convênios. A doutora Caroline, que é a proctologista. Temos o doutor Diego Madaloso, que é o cirurgião torácico. Temos o doutor Guilherme Crispim, que faz cirurgia do aparelho digestivo, além da equipe de oncologia clínica e a equipe residente da clínica, que é a enfermagem e a psicologia. Olha que bacana, esse movimento de oferecer mais serviços para os usuários, que é tão importante, né, doutor Henrique? Exatamente, exatamente. Então, nessa expansão, a gente está bem contente e a gente acredita que a gente possa ajudar ainda mais as pessoas com isso. Que bacana, que legal. Doutor Henrique, mais alguma questão para nós colocar na manhã de hoje? Eu acho que é só bater na tecla sempre, né? Cuidado, se puder ficar em casa, fique em casa, use máscara, higienização das mãos frequente e evite transitar em locais de aglomeração. Perfeito. Obrigado pela participação, doutor, e sempre à disposição aqui na Rastacuara. Eu agradeço novamente o espaço. Qualquer dúvida, nos procurem nas redes sociais ou através do telefone do Instituto Kaplan, que eu vou passar aqui, que é o 3541-10579, 3541-1053. Isso aí. Perfeito. Doutor Henrique, obrigado pela participação, um grande abraço. Obrigado, um abraço, Início, um abraço a todos. Este doutor Henrique Dresel, ele que é do Instituto Kaplan, parceria conosco aqui na Rastacuara, questão de tirar dúvidas sobre saúde no nosso espaço aqui do painel 1490. 9h52 da manhã, rápido intervalo, em seguida eu volto com o comentário do dia. Na próxima sexta-feira...